Música Oi pessoal, tudo bem? Espero que esteja tudo bem. Bom, primeiramente nesse vídeo eu quero pedir desculpa por duas coisas. Primeiro pela minha cara, que não dá pra eu fazer grandes produções com o tanto de enjôo que eu tô. E tem um pessoal fazendo uma reforma, alguma coisa assim no apartamento aqui de cima, que inclusive não me deixou dormir hoje de manhã. Então eles estão marretando de vez em quando aqui. Então se vocês ouvirem barulho de marreta, me perdoem. Mas não dá pra eu esperar isso pra gravar pra vocês, porque senão eu não vou gravar nunca, né? Bom, esse vídeo que eu vou gravar agora, que é pra contar pra vocês como que eu desconfiei que eu tava grávida, como que foi, eu já tinha gravado outra vez. Só que assim, eu fui esquecendo um monte de coisa, então eu achei melhor eu esperar, eu ir anotando as coisas conforme eu fosse lembrando. Desculpa a falta de ar. Conforme eu fosse lembrando, e pra poder ficar mais completinho pra vocês. Então eu vou gravar de novo agora, tá? Então foi assim, gente. Vamos começar do começo. Eu fiz um vídeo já, já tá no ar, até eu vou colocar o link aqui embaixo, sobre a... Como é que fala? Sobre os ultrassons seriados que eu ia fazer pro controle de ovulação, tá? Por que que eu fui fazer esse ultrassom? Primeiro pra eu tirar a dúvida se eu tava ovulando mesmo, e outra pra eu saber certinho o dia que eu tava ovulando, pra poder pegar esse dia, e pra poder tentar namorar nesse dia e dar certo, né? Porque vocês sabem que o meu marido viaja, e eu tenho esse problema, enfim. Aí, como eu até disse no ultrassom, no vídeo do ultrassom, eu sempre tive ovulação tardia. A maioria dos meus ciclos foram de ovulação tardia. Inclusive, a última vez que eu engravidei, que eu tive um aborto espontâneo, eu tinha ovulado mais ou menos no vigésimo dia do meu ciclo. Aí o que que eu fiz? Por questão de agenda do lugar onde eu fiz o ultrassom, eu consegui marcar pro décimo quinto, a partir do décimo quinto dia do ciclo. Aí o que aconteceu? Eu fui lá fazer esse ultrassom no décimo dia do ciclo, e a minha antiga falou, olha, você ovulou ontem ou antes de ontem, legal, né? E meu marido ia chegar bem naquele dia, ou seja, eu praticamente tinha perdido. Ela falou, olha, hoje você namora, tenta, mas assim, não vou te dar muita esperança. Beleza, mas como vocês me conhecem, né, gente? Enquanto não há sangue, há esperança pra mim, né? Então, eu não morei mesmo assim. Então, eu vou começar a explicar pra vocês. Bom, primeiro eu quero dizer pra vocês que esse ciclo, que foi o meu oitavo ciclo de tentante, o sexto após o aborto, eu comecei a medir minha temperatura basal. A temperatura basal é assim, gente, a gente, no primeiro ciclo, a gente não consegue ter uma ideia exatamente do que tá acontecendo. Por quê? Porque, assim, a gente não tem como comparar, por exemplo, nossa tabela de temperatura basal com de uma outra pessoa, tipo assim, uma outra mulher. Por quê? Porque isso varia de indivíduo pra indivíduo. O que a gente precisa ter? Um histórico. Então, o que eu ia fazer? Eu ia medir esse ciclo, o outro até, né? Eu ter uma historinha pra conseguir acompanhar legal, que é o que a maioria das minhas fazem. Só que aconteceu que, graças a Deus, eu já engravidei nesse primeiro, mas deu pra eu ter uma ideia, mais ou menos, tá? Daí eu vou falar pra vocês também. Então, deixa eu falar pra vocês aqui quanto que eu comecei a medir a temperatura basal pra gente começar do começo. É... Vamos ver... Bom, eu comecei a medir a temperatura no sexto dia do ciclo. Por quê? Porque como eu resolvi medir via vaginal, depois eu até faço, posso até fazer um vídeo explicando mais ou menos como que é, gente. Eu não entendo muito bem, sabe? A... Tem algumas pessoas que já fizeram alguns vídeos sobre temperatura basal que explicam melhor, né? De repente eu deixo o link lá na descrição do vídeo, que eu acho que é até melhor pra vocês. Mas, enfim. Como eu ia fazer via vaginal, eu fiquei meio assim, ainda eu tava menstruada e tal. Então, eu esperei parar de menstruar pra começar a medir. Então, eu comecei a medir no sexto dia do meu ciclo, que deu... No caso, deu 36,5 a temperatura. Beleza. Ó, gente, isso vai variar de pessoa pra pessoa, tá? Ok. Comecei a medir. Fui medindo, tá? Depois eu 36... No sétimo, 36,4. No oitavo, 36,5. No nono, 36,30. No décimo, 36,40. No décimo primeiro, 36,10. No décimo segundo, deu 36,7. Deu uma boa subidinha, né? No dia décimo... No décimo terceiro dia, deu 36,20. Depois, no décimo quarto, deu 36,20. E no décimo quinto, 36,10. Bom, uma coisa interessante pra falar pra vocês aqui. No décimo segundo dia do meu ciclo, aliás, no décimo terceiro dia do meu ciclo, eu tô olhando aqui no tablet, tá, gente? E no décimo quarto dia do meu ciclo, eu senti cólica. No décimo terceiro, eu senti uma cólica leve. No décimo quarto, eu senti uma cólica alta. E eu fiquei apavorada, porque eu ia fazer o... o controle de ovulação no dia seguinte, e eu tava com uma cólica forte. Eu falei, gente, quer ver que eu tô ovulando hoje? Eu vou perder. E não deu outra. Provavelmente mesmo, eu ovulei nesse décimo quarto dia do ciclo, gente. Eu acho, sabe? Aí, eu fiquei pensando. Falei, gente, porque daí a médica até falou. Falei assim, ó. Gente, desculpa, esse vídeo vai ficar longo, mas tem que eu fizer em duas partes, tá? É que eu quero explicar bem certinho. Aí, ela falou assim, olha, seria melhor você ter tido relação antes de ovular do que depois de ovular, né? Então, ela quis se sentir bastante menos esperanças. Ela quis ser realista, na verdade, né? Mas, beleza, gente. Aí, chegou o décimo quinto dia do ciclo, que eu fiz o ultrassom. Ela falou que eu já tinha ovulado, provavelmente, porque ela viu a espessura do meu endométrio, que tava sete virulando não sei quanto lá. Inclusive, muito bom pra receber um óvulo implantado. E ela não tinha visto o corpo lúteo ainda. Ela suspeitou de um corpo lúteo lá, mas ela não conseguiu ver de certeza. Ok. Aí, o próximo ultrassom que eu tinha era no décimo nono dia do ciclo. Por quê? Porque nesse décimo quinto era uma sexta-feira. Depois tinha o final de semana e segunda-feira era feriado. Então, eu fui lá na terça-feira só. Quando eu cheguei lá, ela falou assim, ó. Ela já achou a presença do corpo lúteo, até tá lá no vídeo, depois vocês olham mais detalhado. Já tem presença de corpo lúteo, você já ovulou mesmo. Nem vou fazer o terceiro ultrassom. Ok. Falei, ah, beleza. Aí ela até comentou, até comentei nesse vídeo, ah, você não faz indução de... Não é indução de ovulação, é induzir pro folículo estourar, pra marcar um horário, pro meu marido tá aqui, não, 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 aquela coisa toda. Aí, eu sei que quando eu fui levar esses ultrassoms, no... Começou assim, gente, as profecias da minha gravidez. Quando eu fui levar o resultado dos ultrassoms pro meu médico e conversar com ele, ah, eu cheguei toda empolgada falando isso, ah, vamos fazer isso, não, 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 tal, tal, tal. Aí ele pegou e falou assim, Nadia, você vai engravidar de forma natural. Ele falou bem assim. Então, ele não sabia, mas ele fez uma profecia. Então, ele falou assim, eu fiquei até meio decepcionada, mas eu achei interessante a prudência dele, porque tem muitos médicos que começam a passar coisas assim muito cedo pras mulheres, sendo que elas ainda têm a possibilidade de engravidar e não é bacana, né? Então, eu gostei assim da prudência dele, falei, não, tá bom, vou esperar. Aí eu ia fazer controle de ovulação no próximo ciclo de novo, né? Mas, enfim, continuando assim as coisas que foram acontecendo no ciclo. Ok. Ah, deixa eu até comentar com vocês. No 15º dia do ciclo, eu vi o muco claro de ovo também, assim como eu vi no 14º, tá? E ela também viu no ultrassom o muco elástico lá, como vocês podem ver no vídeo do ultrassom. Beleza. Aí a minha temperatura foi para no 36º dia do ciclo, foi para 36,20. No 17º, 36,40. No 18º, 37,10. Isso aqui, tipo, foi um baita de um pico. Só que o que aconteceu? Nesse dia, eu trabalhei de madrugada, trabalhei da... Porque eu estava medindo todo dia às 7h30 da manhã. E porque a temperatura basal você tem que medir todo dia no mesmo horário. E como eu trabalhei da meia-noite ao meio-dia, não deu. Então, o que eu fiz? E você tem que ficar 5 horas em repouso? Eu peguei, cheguei em casa, dormi a hora que eu acordei e que eu fui medir. Então, pode ter sido que deu alto por causa disso. Então, eu meio que ignorei. Daí, coloquei no... no 19º dia do ciclo, 36,5. No 20º dia do ciclo, 36,10. No 21º, 36,7. No 22º, 36,6. No 23º, 36,8. Estava subindo, gente. Aí, assim também. Aqui um parênteses. A médica falou assim, olha, se daqui 14 dias da ovulação, né, não descer pra você, faz um teste que você pode estar grávida. Porque, assim, a fase lúte, ela tem média 14 dias. Então, se eu ovulei no 14º, no 28º, mais ou menos, eu já conseguiria saber. Ok. E se eu avaliar, no 23º dia do ciclo, eu estaria no... 9º dia depois da ovulação. Não, o 8º dia depois da ovulação, mais ou menos. Beleza. 24º dia do ciclo, 36,8. Aí, é assim, gente. Eu participo de um grupo que se chama Tentantes Emponderadas. Esse grupo é um grupo bem legal, gente. Porque, assim, é um grupo que não tem muito mimimi, como se diz, sabe? As meninas, elas são mais assim... Elas têm mais conhecimento, então a gente conversa de uma forma mais assim... Ah, é com mais embasamento, sabe? Porque são pessoas mais experientes e tal. E tem um tópico lá que você coloca a sua tabela de temperatura basal, pede sugestão para as meninas e tal. E eu coloquei lá porque eu estava boiando, sabe? Para perguntar. Aí, teve um anjo de Deus que é a Márcia. Beijo, Márcia. Ela me chamou na conversinha do Face e falou assim... Ah, começou a me explicar, né? Tirar minhas dúvidas, tal, tal. E nisso, gente, isso faz tempo. Não foi nessa parte do ciclo, não. A gente foi meio que no... ali no começo. Ela começou a me ajudar. Todo dia ela perguntava a temperatura para mim, daí ela falando, ela estava falando para mim que estava subindo, ela falou, olha, legal, porque depois da ovulação ela começa a subir. Aí, o que acontece? Se tem um dia que ela tem uma boa queda, pode ser que naquele dia você vai menstruar. E eu não tive nenhuma queda dessas, gente. Eu fui só subindo ou descia só um desse grauzinho, sabe? Tipo assim, de 36,8, 36,7, uma coisinha assim. Então, continuando. No 25º, acho que eu já falei, é... Eu não coloquei a temperatura aqui, será? Tá sem temperatura aqui, eu devo ter esquecido. É... No 26º, 36,9, olha aqui, né? No 27º, 36,8 e no 28º, 36,9. Esse era o dia da... Que seria o dia que seria para descer minha menstruação. Mas deixa eu fazer um paralelo aqui com vocês, gente. Cólicas. Olha que engraçado, isso foi um dos sintomas, porque nesse meio tempo aqui eu vou falando para vocês sobre os sintomas, tá? É... No 17º dia do ciclo eu tive cólica de novo, só que eu pensei, ah, pode ser da ovulação ainda. Ok. Aí eu vou passando, 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 deixa eu ir passando aqui. Aí, no 24º dia do ciclo eu tive dor na mama. No 25º continuou doendo minha mama e eu tive cólica. Olha que coisa estranha. Cólica no 25º dia do ciclo. Ah! Será que é anidação? Aí eu fiquei esperançosa, né? Falei, bom, se eu fui no dia 24º, no 28º dia do ciclo não descer minha menstruação, eu vou fazer um teste, porque com certeza já aconteceu anidação e vai dar positivo. Legal. Aí, no 26º dia do ciclo eu não senti cólica e senti o seio dolorido. Só que assim, gente, eu estava doendo bastante, só que no ciclo passado, no 7º dia, no 7º ciclo, gente, eu tive muita dor na mama. Muita mesmo. Tinha certeza que eu estava grato, só que não, né? Aí tá, 27º dia do ciclo, tive cólica de novo e dor na mama, muita dor, daí estava alto. No 28º, cólica de novo. Gente, mas é uma cólica assim, deixa eu explicar pra vocês. Não é igual de menstruação. E a gente tem que ver assim também o comportamento do nosso corpo. Eu nunca tenho cólica muitos dias antes de menstruar. Ou eu tenho na véspera e no dia, ó a bateção, gente, desculpa, ou no dia mesmo. Então, eu achei bem estranho, mas eu falei, gente, também cada ciclo acontece uma coisa, eu nem vou me apegar nisso, né? Ok. Aí nesse dia, 28º dia do ciclo, eu falei assim, quer saber? Eu vou fazer um teste. Só que assim, eu já tinha feito a primeira urina do dia, liguei na farmácia, pedi um grave teste, paguei os 25 reais que custa aqui na minha cidade e perguntei, falei, ó, se eu quiser fazer a segunda urina, como que é? Ele falou, você tem que ficar 4 horas sem fazer xixi e sem tomar água. Aí você faz. Eu fiz, gente. Eu até gravei pra vocês, você precisa de ver que dó. Aí deu negativo. Falei, poxa vida, então eu não vou ler no décimo quarto do dia, né? Enfim, fiquei um pouco triste, mas eu falei, eu vou continuar medindo minha temperatura. Aí no 29º do dia, é, 29º dia do ciclo, eu medi minha temperatura e para a minha surpresa deu 37 graus. Eu tava com cólica ainda e dor na mama. Ok. No 36º dia do ciclo, não, no 30º dia do ciclo, eu, que foi um sábado, aí eu enfiei na minha cabeça o seguinte, gente, ah, peraí, um paralelo aqui, voltando ao 29º dia do ciclo. Eu fui no médico. Foi o dia que eu fui no médico. Que eu entreguei o resultado lá do tração seriado, falei com ele, ele falou que eu não ia induzir, nananana. Aí eu falei, eu nem falei pra ele que eu tinha feito um teste e tinha dado negativo, senão ele ia me achar completamente louca. Aí eu peguei e falei pra ele assim, doutor, ó, aconteceu assim, 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 a minha temperatura tá assim, e se me der um encaminhamento pra eu fazer um beta na segunda, gente, se eu tiver a cara dele que ele me olhou, tipo assim, não foi por mal, mas ele ficou com muita dó, sabe? Ele fez assim, coitado, ele falou assim, Nadia, calma, seu corpo não é um relógio, não é assim, né? As coisas não acontecem dessa forma, mas eu vou te dar o beta e tal. Ele não tava com muita esperança, sabe, gente? Porque, né, coitada. Aí beleza, aí eu peguei a encaminhamento pra fazer a segunda, eu falei, eu vou fazer a segunda só o beta, vou relaxar e fazer a segunda, ok. Então vamos lá, trigésimo dia do ciclo, no sábado, minha temperatura 36,9. Com dor na mama, não sentir cólica. No domingo, trigésimo primeiro dia do ciclo, a temperatura 36,8, caiu mais um pouquinho, aí eu fiquei com medo, falei, ixi, vai descer. Mamas doloridas. E tudo isso, nada de menstruação, nada, gente, eu não tive um, nada parecido com menstruação, nada, nada, nada. Nem, só muco branco, só isso. Temperatura, na segunda-feira, trigésimo segundo dia do ciclo, 36,9, eu tava bem úmida, eu tive cólica baixa, e bastante dor nas mamas. Aí o que que eu fiz? Fui lá, eu fiz o beta. Só que, gente, eu fiz assim, o beta tão, assim, ai, beleza, se der negativo, ok, vou me conformar, que eu nem tava com muita esperança. Música eu fiz oervi, eu fiz o tempo, eu sou a dawasser. Se der negativo, eu fiz o tempo. Ai, eu fiz o tempo. Obrigado.